Segundo informações da Prefeitura de Poços de Caldas, o homem foi flagrado por motociclistas que estavam patrulhando o Parque Afonso Junqueira. Ainda segundo a Prefeitura, o homem, ao ser abordado, tentou fugir, mas foi contido. No local, os guardas constataram que ele estava tentando furtar a fiação do teleférico, usando um gancho, puxando os fios para próximo da grade. Ainda segundo a Prefeitura, o homem conseguiu cortar, com uma faca, aproximadamente 10 metros de fios. Todo o material foi recuperado. O homem, de 36 anos, saiu recentemente do presídio e cumpre pena em regime aberto. Após ser preso, ele foi levado até a UPA e, em seguida, para a delegacia.